A poesia de hoje é a Chacra do Chico Bolacha, de Cecília Meirelles. Na Chacra do Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Quando chove muito, o Chico brinca de parro, porque a chacra vira um charco. Quando não chove nada, o Chico trabalha com a enxada e logo se machuca e fica de mão enxada. Por isso, com o Chico Bolacha, o que se procura nunca se acha. Dizem que a Chacra do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorrinho coxo, que se chama cachambu. Outras coisas, ninguém procura, porque não se acha. Coitado do Chico Bolacha. Essa foi a nossa poesia de hoje. Espero que você tenha apreciado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal se não é inscrito. Sempre temos novidades para vocês. Abraço e até a próxima poesia.